Mais uma meditação no poder dos animais e hoje na energia da lontra. A lontra vem representando o sagrado feminino. Explicando um pouquinho pra vocês, e a maioria de vocês já sabem, porque eu já falei isso algumas vezes, o que forma o ser humano? O óvulo e o espermatozoide. Então, quando papai e mamãe lá fizeram a gente, que o óvulo se uniu com o espermatozoide, deu esse novo ser, que somos nós. Portanto, a gente carrega dentro da gente essas duas energias. A energia feminina e a energia masculina. A energia masculina é o movimento, é quente, é só a gente pensar no espermatozoide, ele se movimenta até que ele encontre o óvulo. Então, é a razão, mente, é quente, é o sol, é o dia. Todas essas são representações da energia masculina. E a energia feminina, ela vem pelo óvulo que ficou esperando ser encontrado pelo espermatozoide. Então, a energia feminina, ela vem representando o frio, a noite, a lua e a intuição. Então, quando a gente fala de trabalhar e de resgatar o sagrado feminino, é dessa energia que a gente está falando. E esse sagrado feminino tem tanto nos homens como nas mulheres. E o sagrado masculino tem tanto nos homens como nas mulheres. Então, a lontra, ela vem nessa representação de resgatar o sagrado feminino. De aprender as lições para a gente reequilibrar a energia novamente. Reequilibrar masculino e feminino dentro de nós mesmos. Intuição e razão, dia e noite, yin e yang. São essas energias que a gente vai trazer para o equilíbrio com a meditação de hoje. Os elementos, eles também podem se separar em feminino e masculino. Então, o fogo e o ar têm energia... Nossa, eu fui ler ali e me desconcentrei. O fogo e o ar têm energia masculina, que é a energia que vem na representação do espermatozoide da energia masculina. Já água e terra vêm na representação do feminino. Então, hoje, a gente vai trabalhar água e terra, tá? Para resgatar o sagrado feminino. Então, enquanto o fogo e o ar representam o nosso poder de ação, a terra representa o nosso poder de fecundação, juntamente com a água. Então, essa é a diferença entre elas, tá? Os quatro elementos também se dividem em masculino e feminino. Masculino, fogo e ar. Feminino, água e terra. Então, quem quiser sentir se o ombro está tenso, é só abaixa totalmente, leva para trás, encaixa o pescoço um pouquinho caído para quem está sentado. Para quê? Para que a gente não fique com essa região do ombro tensionada. Então, a gente vai buscando uma paz, uma calma, uma tranquilidade na energia da terra e da água, da fluidez da água, da fecundidade da terra, entrando em harmonia com a energia da lontra, resgatando o sagrado feminino. E vamos inspirando e vamos expirando, equilibrando razão e emoção. Não se trata de sobrepor uma energia à outra, e sim, nos sentirmos completos, nos sentirmos harmonizados, nos sentirmos equilibrados. É nesse equilíbrio que alcançamos o grande vazio. Então, vamos inspirar e expirar, abandonando todos os preconceitos, abandonando qualquer julgamento que venha em nossa mente, acreditando que nós podemos potencializar essa energia de equilíbrio. Inspirando, expirando, sejamos livres para viver esse momento, resgatando a intuição, a reflexão e a criatividade. A respiração ajuda nessa reflexão e nessa concentração. Cada um de nós está completamente calmo dentro de si. Cada uma de nós está completamente calma dentro de si. um preenchimento nos invade e vai fecundando o nosso coração. Nós vamos ficando conscientes de cada parte do nosso corpo. Vamos fazendo contato com esse corpo no aqui e no agora, relaxando. relaxando cada vez mais. E então, sentimos o mundo em nossas mãos. É como se nós segurássemos todo o planeta na mão. E eu vou segurando esse planeta carinhosamente, sentindo ele aqui nas minhas mãos. e a minha respiração me ajuda na concentração desse momento único. Eu vou inspirando e expirando, segurando todo o planeta na mão. E a cada inspiração e expiração, eu vou compartilhando com todos no planeta a boa sorte. E cada um de nós vai sentindo essa boa sorte invadindo nosso coração e fluindo através do braço esquerdo até chegar nas nossas mãos. E é boa sorte que nós oferecemos para todos no planeta. Nós preenchemos o planeta todo com boa sorte. E numa inspiração e numa expiração, eu aceito a mim mesma e o planeta como ele é. Eu aceito a mim mesmo e também ao planeta exatamente como ele é. E a minha mão vai fluindo, energia sutil que preenche todo o planeta. E a lontra entra fazendo um convite. Ela convida para olharmos para a nossa razão e compreender o quanto é importante. Mas também ela convida para sermos o contraponto na energia do amor. E então a lontra nos ajuda a segurar o planeta. E oferecemos nesse instante amor que emana de todo o nosso ser. E a lontra nos pede para inspirar e expirar e ficarmos ancorados na energia do amor. E a energia do amor vai permeando tudo no planeta. O orgulho, a inveja, a vaidade vai se esvaindo porque não existe força maior que a energia do amor. E os nossos corações vão ficando cada vez mais leves. E todos os corações no planeta vão ficando mais leves. sem medo, sem vaidade, sem inveja. Nós vamos limpando e abrindo espaço. E o amor nos invade e transborda. Ele transborda em oferecimento a todos os seres do planeta. O nosso coração transborda amor e nós abandonamos o controle e deixamos a grande energia guiar os nossos passos amorosamente. Pedimos ao avô céu e à avó lua que cuidem da Mãe Terra. Sentimos as águas universais fluindo pelo planeta limpando. Sentimos essa energia das águas fluindo em nossa vida. trazendo tranquilidade e calmaria. Honrando o feminino e o masculino que existe em nós. Honrando a razão e a emoção. Resgatando o poder de cura do sagrado feminino. Nós abrimos a nossa mente para acessar a intuição. E vamos refletindo e cooperando, disseminando a importância de abençoar e sermos abençoados. e abençoar e sermos abençoados. E então, eu me abençoo e abençoo todo mundo com amor. Eu me abençoo e abençoo o mundo com amor. Eu me abençoo e abençoo o mundo com amor. Eu abençoo todos os seres com amor. Eu abençoo todos os seres com amor. E devagarinho eu vou limpando a minha mão deixando a terra voltar para o lugar dela. inspirando profundamente e expirando. E cada um no seu tempo vai voltando. Quem estava com os olhos fechados vai abrindo os olhos. e nós vamos sentindo um preenchimento de amor trazendo um contentamento e um equilíbrio. a a a a a Gratidão.